Olha pessoal, aqui é o bacana mais uma vez. Estou no feirão, agora do lado de fora do feirão. Vocês podem ver aqui, há um movimento muito grande, subindo aqui, do lado de fora do feirão. Vamos ver as comparações dos preços do lado de dentro e do lado de fora. Então acompanha aqui o vídeo. Pessoal, vamos acompanhar aqui o vídeo do bacana. Aqui é do lado de fora do feirão, tá certo? Aqui é uma via que passa muitos carros, tá certo? Fica aqui na via do hospital regional do Agreste. E vamos dar uma olhadinha aqui de quanto é que estão os preços dos carros aqui do feirão. Estamos dando uma passadinha por aqui, certo? Está cheio, chefe? Pronto, é um Ford Ka, né? Olha, nós temos aqui esse lindo Ford Ka vermelho que vocês estão vendo aí na filmagem. Olha aqui, meu amigo. 2017. Esse Ford Ka é um 2017. 47 mil km rodado. 1.0. 1.0, né? E ele é completo, gente. E ele é completo. Aí é 39 mil reais o valor. Aí ele pede 39 mil reais o valor desse carro. Vou passar o telefone de contato deles aqui. Olha, esse aqui é o telefone de contato do proprietário. Olha. Você pode ligar aí para ele. Certo? Fica aqui no canal aí o bacana curioso, né? Para poder fortalecer o canal, né? Vou se inscrever aqui. Vou se inscrever aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui também por dentro. Tá certo? Olha. Esse aqui é por dentro aqui do carro. Tá aqui na frente. As bancadas aqui da frente, né? Com painel da frente. Os bancos traseiros. Três encostos para a cabeça. Tá certo, gente? E aqui, ó. É de lado do carro, né? Eu mostrei a frente. Tô mostrando o lado. A traseira. E por dentro. Tá certo? Olha. Tá bom? Tá vendo? Se você gostou aí de um carrinho igual a esse, né? Você liga aí para a proprietária. Mais uma vez o telefone de contato. Para ver se vocês fecham o negócio. Tá certo? O nome do canal é o bacana curioso, amigo. Já me inscrevi aqui. Já me inscreveu? Já me inscreveu? Pronto. Todos os dias, seis horas da noite, tem vídeo no canal. Pronto. Obrigado, amigo. Valeu. Tá vendo, gente? A gente acabou de filmar aqui um fordicá vermelho bem bonito. Aqui, ó. Me acompanha aí, pessoal. Bom dia. Me acompanha aí, né? É um vídeo diferente, hein? É um coção windy. Bem bonitinho aqui, ó. Quatro portas. Mas o proprietário não está por perto. Mas tem aqui, ó. Tá certo? Coção windy. Tá bom? Aí aqui, ó. Vamos dar uma subidinha. Dando uma olhadinha. Ali tem uns celtas pra vender. Tá certo? Vamos subindo aqui mais um pouquinho. Tem aqui EcoSport. Tá bom, gente? Vamos dar mais uma voltinha, né? Então tá, se esse aqui é o proprietário do EcoSport. Tá bom? O senhor é o dono, senhor? Aqui. Aqui. Pronto. Encontramos aqui o do proprietário desse EcoSport. É freestyle, né? Isso. É freestyle. É... Poder já é GLS. 1.6. Já é flex. É... Álcool. Já é turina. Tá aqui. Todo completinho. Você pode olhar aqui. Bancada de couro. Vamos lá. Bem no grauzinho. Bancada de couro. Bem no grau, né, amigo? Pronto. Você pode olhar aí. É... 2008. 2008, né? 2008, é. 1.6. 1.6, é. 2008, 1.6. Quanto é que tu pega nesse carro? A pita dela é 28 pontos. 28 a pedida. Olha. Olha. 28 mil reais é a pedida, tá certo? Mas ele ainda aceita outra proposta, viu? Olha. Tá vendo? As bancadas de couro cobertas, né, chefe? Bem bonitinho. Vamos lá, vem aqui. Vamos lá, vem aqui. É um carro todo selado de fada que você viu. Vai fazer de frente. O carro todo selado de fábrica, também nunca foi batido de frente. Aqui, a gente dá uma olhadinha aqui no motor, acerta bem. Vamos dar mais uma esticadinha aqui, pra gente poder ver aqui, tá bom? A gente tá olhando. O carro tá bonito e tá top. Ô, patrão, o telefone de contato que o senhor tem? É 9234-7167. Fala com? Com o Júnior. Com o Júnior? Sim. O Júnior é o proprietário aqui desse Export Freestyle. Liga aí pra ele, diga aqui no canal O Bacana Curioso, tá certo? Lá no YouTube, pra acompanhar aqui, tá bom? Valeu, Júnior. Valeu, obrigado. Tá vendo, gente? Olha, tem também aqui esse lindo Gol, que vocês estão vendo aqui, ó. Só não sei quem é o proprietário dele, tá certo? Mas esse Gol aqui é uma boa opção pra quem está interessado. É o senhor? Ah, sim. Tá bom. Bom dia, chefe. Obrigado. Eu pensei que o proprietário dele, rapaz, mas não é, tá bom? Mas tem aqui, ó. Lindo Golzinho aqui, ó. Se tiver interessado, você pode ligar pra esse telefone de contato aqui, tá bom? E o DDD 81, tá bom, gente? Temos também aqui, ó. Estrada, Corolla, Space Fox, tá certo? Me acompanha aí o canal do Bacana. Vamos lá acompanhar aqui, pra gente ver como é que está aqui o andamento aqui do feirão do automóvel de Caluaru. Por lado, de fora. Aqui, ó. O Corolla muito bonito. Está indo embora também. Desceu, né? Eu creio que está indo embora também. Vamos ver aqui esse palho. Vamos ver aqui o quanto ele está esse palho aqui. Vamos lá. Vamos lá. O palho, tá? É, senhor, chefe? É, não? Ah, o proprietário do palho não está aqui. Mas esse palho aqui deve ser na faixa de uns 10 mil reais. Mais ou menos, gente. Valeu. Tá bom? Aqui, ó. Space Fox. Nós estamos andando. Estamos acompanhando aqui, ó. O feirão aqui de automóveis de Caluaru. Uma coisa rara de se estar vendo aqui no feirão. São fios quadrados. Tá certo? É uma cena cada dia mais rara de se ver aqui. Vemos, sim. Mas é mais difícil um pouquinho. Tá bom, gente? Olha. Ele é? Ah, foi a dois. É. É, senhor, Jesus. É, senhor? Olha aqui, Anny. Olha, é um Fiat aqui, ó. Marronzinho. 2012. Ele é completo, né, chefe? Só tem ar. Só tem ar, né? Então, esse Fiat aqui, pessoal, ele só tem ar-condicionado e é um 2012. Um Economy Millie Way, tá certo? Conta com o senhor perto desse carrinho, senhor. Quanto? 27? É. Aí o rapaz está pedindo aqui nesse carro 27 mil reais, tá? 27 mil reais. Se você quiser entrar em contato com o rapaz, você vai ligar por esse telefone aqui de contato. Tá certo? Liga aí que vem no canal O Bacana Curioso no YouTube. Para poder, quem sabe, fazer, ter um desconto a mais desse carro, né? Mostrei do outro lado. E agora eu estou mostrando desse lado também. Olha. Tá bom? Então fica aí para vocês aí. O preço, o valor e o ano e as opções, tá bom? Obrigado, meus amigos. Pronto. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Muitos carros aqui do lado de fora também do Feirão. Porque lá no Feirão, pessoal, o pessoal paga 17 reais para entrar. E aqui fora não paga nada. Às vezes tem gente que tem um carrinho. Aí quer vir aqui para o Feirão e quer ficar no lado de fora, tá certo? Aqui é de lado aqui do Feirão de Caru Garou. Até parece que tem mais carro fora do que dentro. Também tem um Celta. Celta bem bonitinho aqui, ó. Quatro portas, tá bom? Eu só tenho a Celta, Celta? Ela é quem, amigo? Olha, Celta, ano 2004. Ele é quatro portas, tá bom? Vermelho. O Celta, ele tem a opção. Ah, né? Aí a opção dele é ar-condicionado. E se eu pede quanto nele, Celta? Quinze quinhentos. O rapaz pede aqui nesse carro. Quinze mil e quinhentos reais, tá? Quinze mil e quinhentos reais é o valor que ele está pedindo aqui nesse Celta, tá bom? Esse joguinho de calota que vocês estão vendo, certo? Olha, tá aqui, ó. 2004, um ar-condicionado. Celta e motor VHC, certo? E também mostramos aqui, desse ângulo também, aqui. Muito acertinho. Aqui, ó. Vem, né? Carrinho bonitinho. Dentro dele. Os bancos aqui bem bonitinhos. Telefone de contato, já que o senhor tem? É, bom de sete, sete, cinco. Noventa e sete, sete, cinco. Nove e meia, sete, quatro. Nove e meia, sete, quatro, né? DT. E o DDD é o oitenta e um, tá? Esse aqui é o proprietário aqui desse Celta. Liga aí pra ele, diga aqui no canal. Ô bacana, curioso, pra poder fortalecer o penal, tá bom? Mas, amigo, muito obrigado, viu? Valeu, muito obrigado. Aí, aqui do lado de fora também, nós encontramos aqui, ó. Triângulo, né? Pra segurança. Placa de ventos. Aqui, ó. Temos também aqui, colocar nos volantes, cobrir o banco, adesivos, limpador de para-brisa, maneta, certo? Tem a possibilidade a chupeta aqui do carro, tá certo? Olha, tá vendo? Vai deixar ver bonitinho, pessoal. Aqui, também vindo produto de limpeza, tá vendo? Faz tempo que eu tenho dado uma olhadinha aqui, no lado de fora do feirão. Então, venha ver, venha comprovar, né? O que nós estamos anunciando aqui no feirão de automóveis de Caruaru. Guaru, tá certo, gente? Olha, ainda tem muito mais carros ainda para ser vendido aqui do lado de fora, tá certo? Fecha o like, compartilha. Ajuda o canal do Bacana Curioso a chegar a 100 mil inscritos ainda esse ano, tá certo? Estamos com 85 mil. E toda semana, como eu falei, são de 3, 1, 2, 3 carros por semana vendidos no canal, tá bom, gente? Valeu, pessoal, por ter chegado até aqui. Muito obrigado e fui!